Música 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 Pode ser a quem me suflêgurou Altos com meus olhos de morro Eu sabia que eu tinha Eu sempre achei feia Para que me cuidem da arte da sensação Até a chave que bate no coração Nada é outra nenhuma Se mudou da bagunça E eu achando que tinha medo de felicidade Mas só peguei o sol da mente Eu sei que vou fazer É só você Vem, bate, som, velha Vem, bate, som, velha, lê a voz Não me esqueça Que seja outra dita Serra a morte da divina Vem, bate, som, velha Vem, bate, som, velha, lê a voz Não me esqueça Que seja outra dita Vem, bate, som, velho Vem, bate, som, velho Vem, bate, som, velho Senhor, 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 Senhor Andarei que me solta E eu sei o que vou fazer Me instalar o sistema Valeu!